É claro que te acho linda E essa noite será perfeita pra nós dois Mas te peço não se esqueça Que no fim as coisas voltam ao seu lugar E é tão bom estar contigo Mas se houver perigo De se apaixonar Não quero machucar Você É claro que te acho linda E essa noite será perfeita pra nós dois Mas te peço não se esqueça Que no fim as coisas voltam ao seu lugar E é tão bom estar contigo Mas se houver perigo De se apaixonar Não quero machucar Você Decifrar o amor Um romântico que não sou Mas só quero O seu rosto Na minha boca E amanhã E amanhã Eu não sei Mas quem sabe Talvez O meu corpo Vai buscar O seu corpo É tão bom E é tão bom estar contigo Mas se houver perigo De se apaixonar Não quero Não quero machucar Não quero machucar Você Decifrar o amor Um romântico que não sou Mas só quero O seu rosto Na minha boca E amanhã E amanhã Eu não sei Mas quem sabe Talvez O meu corpo Vai buscar O seu corpo É claro Que te acho linda E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã